Vamos olhar para estas matérias, a questão da vandalização dos bens públicos e desta proposta de lei que passou, foi discutida em Conselho de Ministros e vai agora à Assembleia Nacional para ser também discutida e depois aprovada para poder vigorar. Doutora Conceição Vaz, boa noite, seja bem-vinda à revista Zinvo. Podemos olhar para esta questão da vandalização dos bens públicos já como um problema de Estado? Muito boa noite, Leda, é um prazer estar consigo cá e com a doutora Balichion. Boa noite também a quem nos acompanha a partir de casa. A questão que colocava é se a vandalização dos bens públicos pode ou não ser já vista como um problema de Estado? Muito obrigada por repetir. Sim, eu penso que a questão, eu quando falo de vandalismo, eu lembro-me de São Paulo, cidade de São Paulo, Brasil, que quando se chega, você percebe a pichação por todo o lado, não é? Isso é vandalismo. É um conceito muito alargado, mas normalmente atribuído para conceitos como esses. Chegamos à cidade de São Paulo e encontramos tudo manchado, tudo destruído, no sentido de demonstrar algum tipo de insatisfação apenas porque não há uma conscientização de cidadania. Mas o que nós estamos a falar não é bem só o vandalismo. Pode ser compreendido, inclusive, como sabotagem de governação. E como é um assunto que nós discutimos aqui, ou se discuta aqui reiterada às vezes, estou lembrada de vários elementos que já se discutiu aqui, designadamente de redes identificadas, que incluem bastantes estrangeiros na mobilização. Eu penso que devia, inclusive, já ser um assunto diplomático, político-diplomático. Porque se se identifica, é possível e necessário fazer-se também identificação do perfil, das situações que ocorrem, sinalizar padrões. Se o padrão recai para um determinado, digamos assim, a mesma conduta para um determinado na cidadania, deve-se acionar também os canais diplomáticos, nesse sentido. Ele também é necessário. Mas eu penso que situações como estas devem ser uma atuação imediata da autoridade do Estado. Imediata e valente. Porque, e eu estou lembrada na altura, no primeiro mandato do presidente João Lourenço, houve aquelas operações, não é? Operação brilhante, operação qualquer coisa, não estou lembrada agora. Houve vários movimentos e operações criados. Na altura, a minha defesa e o meu entendimento que era no sentido de restaurar, restaurar a autoridade no território. Portanto, isso para mim é sinônimo de falta de autoridade no território. Portanto, para mim isso pode ser sinônimo de sabotagem governamental, de uma anarquia, um sentido de, sabe-se quem puder, um sentido de que todos agora nós roubamos. Porque abre um jornal, roubaram carteira, roubaram G, roubaram... Parece que estamos num estado de anarquia e isso é preciso que se restaure a autoridade. Eu penso que estamos a falar fundamentalmente da autoridade, de sabotagem governativa e esse tipo de situações devem ter uma resposta imediata e competente, suponho, da restauração da anarquia. Mas é uma outra questão. E quando falamos das normas, eu penso que os juristas que debatam e os sociólogos que debatam se é mais pena ou menos pena, se é mais agressiva ou menos agressiva, mas como isso é tão... quando a situação é tão consistente no tempo e tão generalizada como vamos percebendo, há atuações dissuadoras que não passam somente pelas questões legais. O que é que precisaríamos fazer além disso? Nós tínhamos sempre que atuar na situação do critério da cidadania. Claramente precisamos construir permanentemente aquela ideia de construção do homem novo. Se calhar colocávamos aqui a reconstrução do homem, do angolano. Apesar de todos os problemas que nós vivemos que têm a ver com o estado de coisas, nós precisamos continuar a respeitar a pátria, respeitar a pátria, respeitar o nosso papel como cidadãos, restaurar também esse elemento de cidadania, porque por mais vigilância que se possa colocar, é o cidadão que alerta essas situações. Primeiro é que percebemos sempre que é um angolano que faz parte sempre de uma rede. Portanto, isso é obviamente uma questão de máfia, de organizações e a atuação, que a leitura no âmbito do vandalismo me parece muito... Superficial. Não é superficial, mas muito frágil para a dimensão do problema que nós temos. Já volto assim, doutora Conceição Vaz, doutor Balixionga, boa noite. Que notas nos pode dar primeiro sobre este projeto de lei que vai agora ao Parlamento, passou em Conselho de Ministros, agrava as penas para as pessoas, para os autores envolvidos na vandalização de bens públicos. Antes, preciso sublinhar que os setores da energia, águas, transportes, telecomunicações, saúde e educação têm sido os principais alvos dos prevaricadores. Boa noite, Leda, boa noite, doutora Conceição Vaz e os telespectadores em casa. Leda, nós estamos de facto numa situação que apela não só à aprovação, à apreciação de leis, nós temos que ter aqui uma mobilização social para a restauração da ordem. Então, estamos mesmo a falar da ordem. Portanto, estou de acordo com a doutora Conceição disse que olhar para essa questão como vandalismo não é concretamente mais evidente. Ou seja, não estamos a ser realistas. A expressão deve ser essa. Por quê? Porque nós estamos já a falar, e falou de máfia, já estamos a falar de uma economia do crime. Por quê? Quando nós estamos a falar de uma perda acima de 6 milhões de dólares... Para um setor apenas. Para um setor. Este valor pode não ser completamente nesse valor, mas pelo menos um pouco mais de 50% foi para o bolso de alguém ou foi para o bolso de algum grupo. E, portanto, nós não estamos a falar só de uma espécie de revolta. Nós estamos a falar de uma organização que tem como o prejuízo do bem público, o ataque, o assalto ao bem público como uma forma de vida, uma forma de estar. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que, por exemplo, as empresas, as fábricas de reciclagem de metal, não vivem só de sucatas. Não é verdade. E não podemos dizer que essas não são localizadas. E o SICA, que é o Serviço de Investigação Criminal, já devia ter feito visitas a estes locais. E, com certeza, se fizerem visita amanhã, vão encontrar bens públicos lá. Agora, é verdade que, num Estado Democrático, as leis são importantes. Mas é também preciso dizer entre nós que nós temos, de facto, boas leis. O grande problema é quando começamos a aplicar. E o nosso problema é mesmo da aplicação da lei. E, como é uma situação tão séria como esta, estamos a falar destes valores. Mas estamos a falar de um escalar, de outro tipo de violência. Nós estamos a falar, por exemplo, de violência contra os bens públicos. Mas, depois, temos paralelamente violência contra outros entes, até contra as pessoas. Nós estamos já numa situação de exaltação da violência. Um colega sociólogo que falou disso. Nós já estamos a exaltar a violência gratuita nas redes sociais, gratuita nas ruas. Foi linchado na semana passada. Leda, não é possível. E nós temos, de facto, que restaurar. Por quê? Porque o Estado é responsável pela nossa segurança. E, portanto, o Estado faz bem quando olha para a questão da lei. Mas tem de ser mais duro. O braço, o punho do Estado tem de ser mais forte. E, nesse sentido, Leda, por quê? Se estivermos a falar de penas, nós temos que ter outros mecanismos mais expeditos e imediatos para conter a situação. Que mecanismos seriam estes? Por exemplo, quando nós temos provas de que a pessoa, de facto, vandalizou, enfim... Nesses casos, devia valer a denúncia pública, por exemplo? Destruiu o bem público. Para além da denúncia, Leda, imediatamente, por exemplo, essa pessoa, primeiro, devia haver um serviço especial para tratar desses crimes. Porque não são crimes comuns nem normais. Depois, a própria punição tem também de ser imediata. Não estou a promover ilegalidade, mas tem de ser imediata. Até porque o catálogo, por exemplo, empresas que estão envolvidas nisso, fechar imediatamente. E, depois, os bens que adquiriram, os proveitos que tiveram, como resultado dessa prática, têm de ser convertidos para o Estado já. Ou seja, tem de haver aqui um expediente imediato, um pouco rápido. Porque, depois, o crime também compensa. Não sei se já percebeu. As redes de criminosos também percebem, leem as leis, conhecem o contexto jurídico do país. Ou seja, conhecem as fragilidades. Conhecem as fragilidades. E, portanto, há situações em que o crime pode compensar. Está a ver? Então, temos de ir para lá da lei. Depois, para terminar... Leadeu continua a dizer, aliás, eu tenho um colega com quem quase sempre partilho a questão de dizer a educação é a nossa primeira fronteira. Não pode ser que na escola não se fale de cidadania. E falar de cidadania na escola não são questões teóricas. Não pode ser na teoria, no horário de 90 minutos, 45 minutos. Nós temos que ter atividades práticas que as crianças, os adolescentes, saem da escola, vão para a comunidade para, de facto, ver e fazer levantamento sobre o que é que a comunidade pensa sobre essa questão da cidadania. Como é que, na prática, se manifesta o patriotismo? Por quê? Porque nós vamos para os outros lugares, Leadeu. Nós vemos. Tu vais para as bombas de combustível, não tem lá ninguém. E ninguém pega. Nas bombas e destrói. Nós vamos às lojas. Algumas lojas de conveniência. Não está lá ninguém. Está lá a máquina pronta para receber o seu dinheiro ou a sua moeda. Mas ninguém destruiu. O que é que aconteceu? É porque lá há anjos que estão a guardar? Não. É porque as pessoas ganharam consciência. A tal ponto de dizer assim, a destruição desse bem é uma destruição. É uma autodestruição. É uma autodestruição. Mas isso não acontece por osmose. É a escola que produz isso. Porque as nossas crianças crescem com essa consciência. Doutora Conceição, significa que precisamos também investir mais na educação. Investir no homem. Mas, claro, nós falaremos sempre da educação em quase todas as situações que ocorrerem. Porque a educação é a base da construção de qualquer homem. É a base. Mas é preciso compreendermos que há atuação diferenciada quando fazemos a administração ou na liderança de qualquer organismo ou uma nação. Temos sempre que compreendermos que há níveis de atuação. A educação é sempre na base para a construção do futuro, enfim, da gênese. Mas nessa situação que nós estamos a viver, isso é abuso em quase. Tirar cabos, fundir, isso é uma coisa de anarquia. Mas nós estamos a viver um... E é preciso assumir isso. Um quase estado de anarquia. Um quase estado da natureza. Quando vemos que, inclusive, se me permitirem esse parênteses, hoje queimamos pessoas muito normalmente na via pública. E é uma reflexão, se me permitirem, que eu li há algum tempo, que agora ocorre-me, num balanço sobre os 40 anos, há alguns anos, da independência, acho que é a revista Mulemba, que é da nossa Universidade Pública, acho que era a doutora Esmerlinda Liberato, se não estiver errada, fazia uma reflexão muito interessante, geracional, dos vários momentos importantes do país e que geração produziu esses momentos importantes do país. De onde é que nós tiramos a geração do bisno, a geração do imediatismo? E elas não surgiram, não surgiram do dia para a noite. Surgiam como consequências. Situações como essas são consequências. Portanto, nós só precisamos analisar a causa. Obviamente que não vamos agora fazer muitos estudos para cautelar uma situação grave como esta. Precisa de uma atuação imediata. Essa atuação é imediata e com força e com competência. Mas também temos a questão preventiva, que eu me pergunto, sempre onde é que anda a inteligência desse país, com o devido respeito para as instituições. Mas são situações que a inteligência comercial, a inteligência do país, devia ter o mínimo de informação para que não se chegue a esse estágio. É que o estágio que nós chegamos é alarmante e obriga-nos a questionar para todas as instituições. Mas, no sentido mediano, para não irmos já para a educação de base na construção do novo homem, como os mais pequeninos, há também o papel dos ativistas sociais. Hoje nós temos um fenômeno social, que são os coaches. E tem feito um trabalho excelente. Às vezes brincamos e gozamos desse trabalho, mas é um trabalho extremamente importante, porque moraliza, porque ajuda a dar energia, a motivação, enfim. Mas esse trabalho, em vez de ser em algumas elites, em alguns grupos, pode ir ao nível do papel do ativista social, ir mesmo para as comunidades. O ativista social não pode ser só sinônimo de manifestação. Ele deve também poder ir para a comunidade no sentido de sensibilizar. Nós não podemos perdermos totalmente. Portanto, estas seriam medidas imediatas e do ponto de vista do intermédio, mas a construção da educação é fundamental. Nós, quando fizemos a primeira classe aqui no nosso país, nós fazíamos canteiro nas escolas. Se nós fazemos um canteiro, temos a preocupação sempre de proteger qualquer planta. Vou-lhe dar um exemplo. Uma equipe minha, há dois dias, reuniu-me com uma instituição de uma província e foi-lhe dito assim, olha, aqui nesta província não convém produzir frutas, porque há muitos robos. Então não convém fazer a produção aqui de frutos. Chegamos a um ponto que são coisas que não fazem muito sentido. Portanto, desincentivados inclusive a produção, porque a população chega... Nós temos trabalhos de fundo a fazer, ao nível comunitário, ao nível dos pequenos bairros, para sensibilizar continuamente, enquanto a escola faz o seu papel do ponto de vista gradativo. Mas a situação é lastimável. Eu penso que as autoridades sabem qual o pergaminho. É evidente que eventualmente a questão da lei poderia ser o tal elemento de fracasso, porque se prende, depois a lei tira no momento seguinte, toda a atuação anterior não tem qualquer sentido. De modo que essa discussão tem todo um sentido, mas é preciso que façamos sempre a abordagem multidisciplinar, porque nós somos... Temos construído um perfil de ineficiência, a nível de todas as ações que vamos desenvolvendo, de muitas ações, e era bom que nesse sentido isso fosse parado imediatamente. Tem que ser estancado imediatamente. Doutor Bali, antes de olharmos para a próxima matéria, gostaria de sublinhar, ainda nesta questão da vandalização dos bens públicos e da proposta de lei, que existe também a previsão de agravar-se a pena para os cidadãos estrangeiros envolvidos neste tipo de crimes. Este diploma prevê, além da pena de prisão, a expulsão do território nacional, um ato a ser praticado após o cumprimento da pena. Sim, Lenda, e eu costumo dizer que nós viajamos muito e nós não chegamos no país no estrangeiro e fazemos isso. Ou seja, o que alguns estrangeiros fazem aqui em Angola, nós não fazemos no país deles. E se fizermos, já sabemos o que vai acontecer. Nós temos muitos angolanos com problemas de justiça no estrangeiro exatamente por desrespeitarem o bem público e desrespeitarem a pátria aliena. E, portanto, mutatis mutandis, ou seja, nós também temos que dar dignidade ao nosso próprio Estado, temos de nos fazer respeitar. Como se diz, em nossa casa, nós temos a responsabilidade de cuidar dela. Aliás, a forma como nós cuidamos da nossa casa é logo um sinal que nós damos à pessoa que nos vem visitar. E, por isso, a nossa responsabilidade é maior. Mas, Lenda, nós estamos no direito internacional. O princípio é do respeito, da boa fé e da reciprocidade. E, pronto, dito isso, fica tudo quase dito também para ser pionasmo. Ou seja, se nós temos um estrangeiro que é sempre bem-vindo para investir, para ficar conosco e tal, para conviver, mas se depois tem comportamentos que colocam em causa a nossa segurança, a nossa dignidade e o nosso respeito, temos que chegar a essas medidas. Para além da questão da punição, claro, a pessoa não grata não pode voltar a entrar para o nosso país, pelo menos, se o fizer depois de alguns anos com um comportamento completamente renovado e retratado. Eu queria repetir isso. No âmbito diplomático, estamos a falar no caso de estrangeiro, tem que se reforçar a questão diplomática. Também servem para isso os mecanismos diplomáticos. Temos uma comunidade. Se houver um padrão para determinada comunidade, os veículos comunitários servirão para o quê? Sensibilizar a tal comunidade. Inclusive, identificar, diagnosticar entre eles para que também policiarem-se. Porque há o quê? Há, eventualmente, uma sanção ou uma situação que nos desmereça naquele meio. Isso pode fazer, pode criar também dissuação para essas práticas. Portanto, o mecanismo diplomático é fundamental também na intervenção desse tipo de aspecto. Não deve ser negligenciado, descurado. A expressão correta seria descurada. Vamos.